Converter 51,8 decímetros em quilómetros. Vamos ver quantos metros correspondem a estes decímetros e depois a correspondência entre quilómetros e metros. E no final fazemos a conversão. Começamos com 51,8 decímetros. 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 Para já, e para ser mais simples, vamos convertê-los em metros. Este prefixo diz-nos muito sobre o seu equivalente em metros. Se queremos converter isto para metros, as nossas unidades têm de ser metros. Metros sobre decímetro. Metros sobre decímetro. Metros sobre decímetro. Precisamos disto para este decímetro anular este decímetro e ficarmos só com metros. Agora, um metro são quantos decímetros? Bem, decí, o prefixo decí, significa 1 sobre 10. Isto significa 1 sobre 10. Um decímetro é igual a um décimo do metro. Outra forma de pensarmos nisto é que há 10 decímetros em cada metro. Esta unidade é mais pequena. 10 unidades desta são equivalentes a uma unidade desta, ou um décimo do metro por decímetro, que é exatamente o que isto nos diz. Um décimo do metro. Se multiplicarmos estas duas coisas, o que obtemos? Os decímetros anulam-se e dividimos 51,8 por 10. Multiplicar por um décimo é o mesmo que dividir por 10. Isto é igual a 51,8 a dividir por 10. A vírgula anda uma casa para a esquerda. Vai ser igual a 5,18. Isto é igual a 5,18 metros. Devemos confirmar sempre o resultado. Ver se faz sentido. Faz sentido que 51 decímetros seja igual a 5 metros? Claro, o numerador tem de ser menor. Estamos a passar de uma unidade mais pequena para uma unidade maior. Temos de ter uma quantidade mais pequena desta unidade maior para termos a mesma distância neste caso. O metro é uma unidade de comprimento. Temos 5,18 metros. 5,18 metros. E queremos convertê-los em quilómetros. Queremos convertê-los em quilómetros. Queremos metro no denominador. Queremos metro no denominador. e quilómetros no denominador. Porquê? Porque estes metros e estes metros anulam-se. Agora, quantos metros são um quilómetro? Nos quilómetros, o quilo significa mil. Isto é igual a mil metros. Então, mil metros é igual a um quilómetro. Se multiplicarmos isto, os metros anulam-se e ficamos apenas com quilómetros. e multiplicar algo por um sobre mil é exatamente o mesmo que dividir por mil. E isto faz sentido. Temos de obter um número mais pequeno porque estamos a passar de uma unidade mais pequena para uma unidade maior. Precisamos de uma quantidade muito mais pequena da unidade maior. Isto é igual a 5,18 sobre mil quilómetros. Quilómetros. Agora, a forma mais fácil de fazer isto é 5,18 5,18 sobre 5,18 sobre 10 é igual a só temos de mover a vírgula uma casa para a esquerda é igual a 0,518 5,18 dividir por 100 temos de mover a vírgula duas casas para a esquerda uma, duas temos de acrescentar aqui um zero isto é igual a 0,0518 e 5,18 5,18 dividir por mil temos de mover a vírgula três casas para a esquerda vamos fazer isso começamos com 5,18 a vírgula estava aqui vamos andar uma, duas podemos pôr aqui um zero três e é aqui que fica a vírgula é igual a 0,00518 visto de outra forma é um pouco mais do que 5 milésimas isto equivale a 5 milésimas e temos um pouco mais do que isso a nossa resposta final é 51,8 decímetros é igual a 0,00518 0,00518 quilómetros no final confirmem sempre se o resultado faz sentido passamos de uma unidade muito pequena meia centena de uma unidade mais pequena para uma quantidade muito pequena de uma unidade maior faz sentido faz sentido que este número diminua quando a unidade se torna maior o que? o que é isso? o que é o que é? Obrigado.